Difícil encontrar o riacho Capivara neste trecho da Vila Ipiranga. O córrego está coberto pelo matagal e muita sujeira. Situação que piora ainda mais o alagamento nas ruas do bairro. Eu estou tentando aterrar de todo jeito, pedindo ajuda, porque não está adiantando. Eu vivo com meus três filhos dentro da água, todo ano é a mesma coisa. Como a dona Rita disse, por aqui foram feitos muros, calçadas altas e até mesmo o entulho foi espalhado pela via. Mas nada disso resolve o problema de alagamento. O riacho está cheio de lixo e bueiros entupidos. Aqui todo ano é uma coisa só. Para te falar a verdade, a pissarra que tem nessa Vila Ipiranga, de lá daquele mercadinho Ipiranga até aqui, a pissarra e a máquina, quem paga aqui sou eu que pago para botar a pissarra, sou eu que pago para espalhar a pissarra, sou eu que pago para limpar esse esgoto no pé desse muro aqui do seu racém. Então aqui é uma camalidade, o povo da Vila Ipiranga sofre mais do que todos os bairros da Imperatriz. Os moradores da rua A, do bairro Vila Ipiranga, já se encontram aflitos por conta do início do período chuvoso. Muitos moram às margens do riacho e quando a água vem, os prejuízos são enormes. De acordo com os moradores, a última limpeza realizada neste trecho do riacho Capivara foi em novembro do ano passado. Tem quase um ano. E mesmo assim, foi feita de forma incompleta. Por isso, a água continuou a invadir as residências. Daqui a um dia aqui está todo mundo correndo desesperado para trepar as coisas que a gente compra. Praticamente todo ano tem que comprar móveis no que entra dentro da casa da gente. Somente com algumas chuvas das últimas semanas, as ruas já ficaram alagadas. Desesperados, os moradores fazem um apelo ao poder público para resolver o problema e acabar com o sofrimento de muitos por aqui.